Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Direto de Londres, Fernando Adila com as últimas notícias da BBC Brasil. Na Venezuela, os três principais partidos de oposição foram informados que estão fora das eleições presidenciais, marcadas para o próximo ano. De acordo com uma regra instituída pela Assembleia Constituinte Venezuelana, somente partidos que participaram da eleição municipal, realizada ontem, vão poder disputar as presidenciais. Como os principais oposicionistas boicotaram o pleito, eles estão proibidos de concorrer com candidatos. O presidente Nicolás Maduro afirmou que apenas os pequenos partidos de oposição estão aptos a indicar nomes. Maduro também parabenizou o seu próprio partido, que conseguiu cerca de 90% das vagas para prefeito. Incêndios florestais continuam devastando a Califórnia, nos Estados Unidos. Autoridades tentam conter um foco que ameaça a cidade de Santa Bárbara. O incêndio já é o maior da história da Califórnia. Mais de 800 casas foram destruídas e uma área maior que a da cidade de Nova York foi devastada. Milhares de bombeiros foram convocados para enfrentar o incêndio. E o primeiro contrato futuro da moeda digital bitcoin começou a ser negociado na noite de ontem na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Houve valorização da moeda nas negociações iniciais, Mas o site da Bolsa experimentou problemas técnicos atribuídos a alta demanda de usuários. Neste ano, o valor do bitcoin disparou, saltando de mil dólares para 17 mil dólares. Apesar do sucesso, essa moeda virtual é negociada online por internautas e não é regulamentada. Além de o valor ser muito volátil, as transações são vulneráveis à ação de hackers. Analistas advertem para o perigo de o bitcoin ser uma bolha financeira. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com